Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida Pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez Ainda, bebê Olha só como ela dança Olha só como ela desce Será que ela tá com alguém, se não tiver Esquece Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga Que me conheceu navegando no face Olha pra mim, disfarça Ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada Deve ser uma mulher de fases Me diz, qual necessidade De tu ser tão linda Ou melhor, como que a gente Não se conhece ainda Eu quis dizer linda Seja muito bem-vinda Eu tento falar sério Mas na beleza ela brinca Nós brinda Deita na grama e observa o mar Nós brinca Deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou vender os filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te contar, tô pra te encontrar as três Era perdição e acabou que eu virei Vem, cinto da Louis Vuitton Bebendo um Guaraviton Cojo bom no teu batom Vai me dizer que tu não tá afim Tá bom Olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha L7, poesia, mais de cem milha Hoje é só amor e fé Se for amor, cê já sabe Só eu, na real só nós Quero sua voz suave Mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Linda gente se dá bem Também Enfim, muitas vezes Seu meu refénio Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra Várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso e envolvido Ela adora um bandido, eu tô fudido demais Foi bom te ver, irmão, amante, amigues, namorada Porque sorri como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto, já não perco mais tempo ou nada Mudei de número no outro, cê tá bloqueada Baby, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que mandaram essa porra bem Igual o negão daquele filme, o Blade Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, cê, zê Pouca raioleza, vida é louca, zê Eu quero sexy, baby, eu sou Johnny Blaze Aquele novadão do tem Fugio da policial de fez, zê Ela me disse eu sou tão louca às vezes O aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha já safada Viajo todo o tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro, te encontrei na minha quebrada Mas só sabe bem quando faz bem Mas só sabe bem como faz mal Nessa briga na real, não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei, liguei pras amigas aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuder com a tua vida Se tu vier de graça, acabo com a tua má Verde na sua cara, cê gosta das que falam, né? Quando você reparar, quando você me notar Já vai ser tarde demais, não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas não me esqueço do que foi Se foi, quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois, eu pensando no agora e tu sempre no depois Depois, nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidada O meu amor é o que me resta, eu não te devo nada Mandei meu número, não quero sua agenda lotada Como é que eu faço pra lidar com esse teu feito de amar? Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você quando a gente se junta esquentar Eu disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse linda, não importa o tempo Mas só você me satisfaz E quando ela passa o olhar Não disfarça o quanto eu não peito Você me renda linda Desculpa o olhar de espota Você parece ser tanto o amor da minha vida, né? Fala pra mim assim Assim que isso é realidade Como dizia Chorão, é guerreiro, uma deusa, mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Quando as pessoas são de verdade Ela me chama E eu vou mandar umas folhas só pra te dizer Que a vida tem espíritos, pode machucar Mas lembre dessas folhas sempre que doer Pra saber que meias dores vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia rir a vida inteira só risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Não importa o tempo mais Só você me satisfaz Nós embalada, o fã de Marília, Mendonça Lembrei que sou louco com você Igual Mendonça da grande família Louco com a amiga da dona Nenu Fala em família, quero uma bem grande Tu topa uma tropa saindo do cedo Papo na boca, de falta de tapa na bunda Juro que tu nunca vai sofrer Bebel, deixa eu ser seu águia Te encarrará, não dirijo o TX Tô de ferrarão, tempo atrás sabe? Eu tava ferrada, era o ferro na cinta E nada no bolso, e até onde só toca Que o nosso reino só não foge igualzinho Mas do mundo vaza, a nossa tá igual Gabigol em 2019 Uh, que fase Diz que me acha original Yeah, usou os paralelo ou réplica Me falam no ouvido que flow, que métrica E é de sete, de sete Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna, quer ser motorista E não passageira igual aquela onda de lança lá Pra mim é só se faz pra poder pagar Então tipo Julius eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa é o problema que o pai gosta de encarar No meu colo é um jeito que tu vai delirar No seu calo eles vão querer pintar Afetar quem eu amo é armado Covarde já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque unanimidade é piada É que eu enchi o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber se ela é de marca ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca deram nada pra nós né minha filha Se aceitam somos perfeitos não foda-se ao padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Mas o sol é sobre amor tá doida E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente nunca E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus anjos e demônios Fiz um mix de Eunice, tá vendo? Sou a voz de Deus porque vindo o povo Djonga se rendam Rete, boladão, sem rodeio Só visão, apenas faça Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação Sem perdão, louco pra sempre Tô deixando que os bobo se quêmeos Que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso muito no game Eu te proponho o genial Porque fiz esse sonho real Eu vou no sol, sim, eu sei Se eles se acham rei, virei patrimônio material Estilo original, UFR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do money Tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Ouvi o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Lá pro alto sempre avante Positividade A vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei Me時 Eu aproveitei minha chance Obrigado.